A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020 acontece de 21 a 28 de agosto. Este ano, por causa da pandemia, em novo formato, debates, palestras e encontros, todos realizados por meio de videoconferências envolvendo pais, alunos e responsáveis. Traz o tema, protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Já cabe a gente sair se perguntando se realmente as pessoas com deficiência intelectual ou qualquer deficiência são mesmo protagonistas. Quando é feita uma lei para alguma determinada deficiência, pode ser para um cego, para um intelectual, é chamado esse deficiente, ele realmente é um protagonista? O objetivo é sensibilizar governos e comunidades em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar a atenção para as suas necessidades. através das ações realizadas durante a semana. Políticas públicas também são necessárias. Não adianta só eu e você sentarmos e fazer uma política para as pessoas que, as maiores envolvidas, não participarem dessas políticas. Dando ideias, dando sugestões. Uma coisa é você fazer a lei, outra coisa é você viver a lei. Então, eu penso assim que os deficientes precisam realmente estar protagonistas juntamente com as políticas públicas. Há dificuldade financeira e alimentícia, além da tecnologia. A maioria deles fazem a principal refeição do dia aqui na escola. Então, como estavam esses alunos sem essa principal refeição diária? Alguns passando fome. Pensando nisso, nós juntamente com os professores, com os funcionários da escola, juntamente com a sociedade de Palmas, as empresas, nós montamos uma campanha da arrecadação de alimentos. E assim, no total, nós passamos de 1.200 cestas básicas entregues aos alunos. É a partir das ações que começa o reconhecimento e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. É a partir da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual que o movimento por direitos cresce e é fortalecido. As APAIs trabalham com potencialidade dos nossos alunos. Então, não adianta a gente imaginar que o aluno tem que ficar em casa porque ele tem alguma deficiência. Não. Cabe a APAI, cabe a sociedade, cabe as políticas públicas lutarem para que essas potencialidades venham a ficar em evidência. Não a deficiência. Porque todos nós temos as nossas potencialidades, as nossas limitações. Eu no meu trabalho, você no teu trabalho. Então, assim, isso é para todo ser humano. E o que nós buscamos sempre? Nós buscamos sempre a igualdade. Nada mais, nada menos. O direito de igualdade porque nós somos todos iguais.